You, Christian Seale, de carro, pega a hit Apaga a luz e bota o esquerpo alto Queja a bunda delas, bate mais que o grave da BM arrastando no asfalto Vila amarela, só pica em Mandela e elas de vestidinho e salto Com massa que gela, Jack de canela fazendo minha mente voar alto Apaga a luz e bota o esquerpo alto Queja a bunda delas, bate mais que o grave da BM arrastando no asfalto Vila amarela, só pica em Mandela e elas de vestidinho e salto Com massa que gela, Jack de canela fazendo minha mente voar alto Eu tô voando Mais um prego do pió da classe, chamando atenção onde passa Cabelinho na régua é só disfarce, safadeza estampada na face A vista é o único, nós é assim, ela se derrete com a gelo no gin Descendo e subindo, olhando pra mim Os carros no chão, pique de Mandela, bubu de vilão, conquistei na favela A pipa no ar, liguei o vitinho, os grau de magrela, os moleque tá aqui Dentinho pro alto, dançando o passinho A quebrada tá gol de fogo no verdinho, acende pra nós que nós vai consumir Os moleque é chave, pilota as naves, colete no peito pros verme é bala Aqui é sem falha, sete na área Apaga a luz e bota o esquerpo alto Queja a bunda delas, bate mais que o grave da BM arrastando no asfalto Vila amarela, só pique Mandela e elas de vestidinho e salto Fuma só que gela, jack de canela, fazendo minha mente voar alto Apaga a luz e bota o esquerpo alto Queja a bunda delas, bate mais que o grave da BM arrastando no asfalto Vila amarela, só pique Mandela e elas de vestidinho e salto Fuma só que gela, jack de canela, fazendo minha mente voar alto Difícil tá manter minha mente sã, misturando jack de canela com maçã Ela tá tão acesa que acende o meu gudã Dois trago e nos cuxo pra tirar seu sutiã E ela tá chapada, sentindo essa emoção O grave bate na caixa e acelera o coração De BM o som estrala, house com modão Os funk de Mandela e os rap de ladrão E os cana até embaça, se perde na fumaça Procura os fragante, mas só acha as cachaça Apaga a luz e bota o esquerpo alto Queja a bunda delas, bate mais que o grave da BM arrastando no asfalto Vila amarela, só pique Mandela e elas de vestidinho e salto Fuma só que gela, jack de canela, fazendo minha mente voar alto Apaga a luz e bota o esquerpo alto Queja a bunda delas, bate mais que o grave da BM arrastando no asfalto Vila amarela, só pique Mandela e elas de vestidinho e salto Fuma só que gela, jack de canela, fazendo minha mente voar alto Eu tô com a luz e bota o esquerpo Eu tô com a luz e bota o esquerpo alto Eu tô com a luz e bota o esquerpo alto Eu tô com a luz e bota o esquerpo alto Eu tô com a luz e bota o esquerpo alto Eu tô com a luz e bota o esquerpo alto